Bom dia, bom dia pessoal. Bom dia Vinicius, Rogério, Luiz, Flávia. Fala Cassiano, tudo bem? Estamos aqui no Leme Apontal. Observador Zé Ferreira. Ele conhece o Leme Apontal e de volta. Foi o único a fazer ir de volta aqui no Leme Apontal. 26 horas e meia, né Zé? Exatamente. Tive a honra de acompanhar. Esse cara é fantástico. Estamos aqui com o Maurício hoje. Bom dia, Romeu. Maurício está nadando hoje. Maurício Garcia. Ele é da assessoria, atleta da assessoria também, assim como o Zé Ferreira. Ele está aqui hoje nadando no Leme Apontal pela segunda vez. Há um ano atrás ele abandonou com frio. Estava passando mal de tômago. Ficou com frio e ele acabou abandonando. E está aqui de volta. Um ano depois. Aqui a gente já está... Ali já é a Praia de São Conrado. Ali naquela pontinha lá é o Morro do Joar e depois a gente já entra na Barra. Está indo super bem. O Maurício está com 6 quilômetros... Não, 6 não. 9 quilômetros nadados. Em 2 horas e 40. E eu estou quase caindo do barco aqui. Bom, vamos lá. Vamos fazer uma análise do nado do Maurício aqui, hein? Um nado um pouco diferente aí do que a gente está acostumado a ver. Um nado um pouco mais travado, vamos dizer assim, né? A abraçada dele é uma abraçada mais tensa. Um pouco mais dura. Ele respira só para o lado esquerdo. Bom, característica de cada atleta, né? Cada atleta tem uma característica diferente. A gente tem lá a técnica ideal ali para o atleta ter um rendimento maior. Mas cada atleta se adapta da maneira que encaixa melhor para ele, né? Vai depender da genética, vai depender da flexibilidade, vai depender da coordenação. Então, bastante coisa aí que interfere, né? Então, olha só, Maurício, olha só que interessante. O fato de ele respirar só para o lado esquerdo. Dá uma olhada na amplitude da abraçada esquerda dele, como finaliza bem lá atrás. Trabalha o giro do tronco. E olha a abraçada direita, como ela é mais curta, né? Pelo fato de ele não girar tanto o tronco. Então, o braço direito dele, ó... A finalização fica prejudicada. Ele não consegue ter tanta amplitude. Enquanto o lado esquerdo, que é o lado que ele respira, ele tem uma boa amplitude, né? Diante disso também, o trabalho de perna dele é um trabalho de perna dois tempos, né? Sem muita propulsão. Ele tem uma boa flutuação de perna. Então, ele usa pouca perna. Poderia, com certeza, né? Vamos trabalhar muito nessa perna aí. Ele pode usar melhor essa perna. Ter uma propulsão mínima aí. Tem bem pouca propulsão aí na perna. Deixa eu aproximar mais. Mas ele consegue ter uma boa flutuação de perna, né? Então, não sobrecarrega tanto a abraçada. Mas é muito braço, né? O Maurício nada muito no braço. Enfim, o que é importante? Como eu estou falando de técnica de correção, o que é importante para o Maurício, né? É importante para o Maurício, por exemplo, trabalhar o bilateral. É fundamental que nos treinos ele trabalhe mais o bilateral. É uma cobrança que eu faço ali para ele. Ele tem um pouco de dificuldade de respirar para o lado direito. Mas aquecimento, soltura, educativo. Sempre trabalhar o bilateral. Porque dessa forma ele consegue ter uma amplitude maior e não sobrecarregar um lado só. Aí a gente vai... Muitas vezes a pessoa pergunta, mas nadando desse jeito não vai ter mais lesões? Sim. A tendência é ter mais lesão. Então, respira para um lado só, né? Tem pouco rolamento de tronco para o lado direito, né? Que ele não respira. O trabalho de perna é um trabalho de perna muito mais de sustentação. Só que o Maurício, ele faz preparação física externa. E isso dá uma boa sustentação aí. Um bom equilíbrio muscular para ele, para evitar as lesões. Então, essa é a avaliação técnica aí do Maurício. Ele tem braçado um pouco mais tensa na fase aérea. Consequentemente, a fase submersa dele também acaba sendo uma alavanca mais reta. Não dá para a gente ver daqui. E hoje está um dia bem agitado, viu? Deixa eu virar a câmera aqui para mim. Hoje o mar está bem agitado. Aqui, ó. Solzão lá atrás. Um dia lindo. Hoje o mar está agitado. Foi uma semana bem difícil para achar o dia ideal para ele. Foi uma semana complicada de bastante vento. O mar... A gente fala que o mar está grande, né? Estava com dois metros e meio de mar. E hoje... Ontem começou a baixar. Hoje já baixou bem. Está com um metro e meio, um ponto três. E pouco vento. Nós estamos com bem pouco vento. Mas ele está bem chacoalhando bastante. Então, isso para o atleta é um pouco mais desgastante. Quando a gente fica no barco aqui chacoalhando, o atleta está sentindo mais ainda. Então, a gente fica... Está bem assessorado. Então, o atleta sofre um pouquinho mais com essa chacoalhada do mar. Então, ele tem que estar com o braço solto. Quando pega o mar mais mexido assim, é muito importante que a técnica esteja solta. Braçada relaxada, fazer a aérea solta. Trabalhando uma frequência de braçada maior. Vou voltar aqui para o Maurício. Está vendo que ele faz pouco apoio. Ele põe o braço na água, principalmente direito. Ele põe e já entra para a puxada. Esse é o ideal para fazer aí. Ele entra e já faz a puxada. Então, quando pega o mar mais agitado assim, o ideal é fazer isso. O ideal é trabalhar com uma frequência de braçada maior. Está bom? Então, a correnteza, graças a Deus, a correnteza virou a favor. Nós estamos com uma ondulação vindo de frente aqui para ele. Então, a ondulação está vindo na cara dele. Só que a correnteza está empurrando. Não muito, mas ela está empurrando. E o fato da ondulação estar de cara e a correnteza empurrando um pouco e não ter vento, está praticamente neutro. Ele está fazendo uma prova neutra. Tanto que ele está segurando uma média. Vou até olhar aqui. Aqui, olha. Deixa eu fazer assim. Vamos olhar a média dele aqui. Ele já nadou duas horas e quarenta e cinco. Nove quilômetros e duzentos e vinte e nove. Aí, aperta aqui, olha. Um e cinquenta, o ritmo de volta aqui embaixo. Tem o ritmo de volta. Um e cinquenta, mais ou menos, de média que ele está mantendo. Que é o ritmo que ele costuma segurar em treino. Uns cinquenta, uns cinquenta e cinco para volume longo. Então, nós estamos com uma prova neutra aqui para ele. Nós estamos agora, a maré agora está vazando. Ela começou a vazar às três e cinquenta e seis, quatro horas da manhã. E foi bem no horário que a gente largou. A gente pegou, largou vazando. Ela vai começar a encher às dez e pouco da manhã. Então, é isso, moçada. Mais uma vez, eu vou mostrar ao Maurício aqui. Vou dando notícias. Mais tarde, eu faço uma live. Vocês vão ver que o lado dele, provavelmente, daqui uns dez quilômetros, vai estar diferente. Que ele vai estar mais cansado, né? Mas agora, ele está muito bem. Mais uma vez, vendo aí, olha. Respiração. Vem para a direita e para a esquerda aqui. Então, amplitude de braçada esquerda é muito boa. Aí, você para aqui, olha. Abraçada a parte de baixo aqui, olha. Dá para a gente melhorar um pouquinho essa flexão de cotovelo, né? Não deixar o cotovelo... A mão ficar tão solta, sustentar um pouco mais. Mas são detalhezinhos, né? Vamos que vamos. Pessoal, um bom dia para todo mundo. Bom treino para quem estiver indo treinar, quem for treinar à noite. E a gente se fala mais tarde. Valeu!